68 jogos de história. Do lado alvinegro, são 20 vitórias. Enquanto para o tricolor, 24 triunfos contam sua liderança no histórico entre os dois. O confronto mais importante no clássico, a torcida cearense conhece bem. 29 de abril de 2015, Castelão, aos 16 minutos, Charles subiu muito alto para cabecear e abrir o placar. Na volta do intervalo, o escanteio na cabeça de Gilvan ampliou a liderança do Rosão. Mesmo com Biancucci diminuindo no final, não deu para o time baiano. 2 a 1, Ceará campeão invicto da Copa do Nordeste. Neste sábado, a partir das 14 horas e 30 minutos no YouTube, você vai assistir ao vivo a mais um capítulo da rivalidade entre Ceará e Bahia, na quarta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Tchau! 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 Tchau!